A Verdade Sobre Desistir Fala Tanquinho, fala Tanquinha, Guilherme falando aqui e vou trazer uma reflexão hoje pra você inspirada no que aconteceu com a gente recentemente. A verdade é que recentemente o Rony e eu estávamos na Argentina viajamos e ficamos um pouco menos de duas semanas lá e nesse meio tempo comemos bons churrascos, boas parrilhas tomamos vinho, fomos inclusive pra Mendoza, uma região famosa pela produção de vinhos e realmente foi uma merecida e não treinamos nenhuma vez. E o efeito natural de você estar viajando, caminhando bastante, não treinar por alguns dias é que quando voltamos de viagem fui treinar ontem e tive de diminuir o peso de todos os exercícios tive de voltar à rotina. Então a alimentação na viagem foi bem saudável na maior parte do tempo teve algumas exceções aqui e ali porque faz parte da vida e faz parte de um estilo de vida que você consegue manter pro longo prazo. Mas aí, voltamos à rotina, alimentação mais limpa, sem exceção sem vinho em todas as refeições e de volta à academia levantando menos peso tendo que regredir um pouquinho, dar dois passinhos pra trás pra poder continuar avançando depois. E uma pergunta que me fizeram outro dia em um dos grupos que a gente tem foi o seguinte vocês toda hora viajam e ficam tempo sem treinar o Guilherme já fez uma cirurgia no ombro e ficou seis meses sem treinar e teve que regredir bastante nas cargas eu contei essa história em um vídeo, vou deixar o link aqui embaixo também pra quem tiver interesse sobre como que foi ficar seis meses sem treinar perder bastante massa magra e depois ter que recomeçar bem lá de trás como foi a cirurgia, enfim conto essa história também e, bom, a pergunta era nesse teor toda hora parece ter alguma coisinha interrompendo e fazendo você regredir e ficar meio que toda hora tendo que voltar não dá vontade de desistir? e eu fiquei chocado com a pergunta porque eu nunca pensei nas coisas nesses termos o que que eu quero dizer com isso? pra mim não é porque eu tenho que voltar agora seja de viagem, seja de um período de cirurgia ou qualquer coisa que seja uma mudança de casa ou de país ou falecimento de um ente querido todas essas são coisas que aconteceram nos últimos anos da minha vida e que abalaram sim impediram de seguir a rotina ideal que eu gosto de seguir quando tudo vai bem nunca pensei nesses eventos como algum motivo pra desistir pra não voltar depois porque a pergunta que eu devolvi pra essa pessoa e que eu queria fazer pra você agora é desistir de quê? do que que você quer desistir? você vai desistir de ter saúde? desistir de ter um corpo que quando você olha no espelho você tem orgulho? desistir de ter uma vida boa? uma vida em que você vive intensamente vive os seus sonhos de saúde de disposição de alegria com seu bem-estar desistir de nunca mais se preocupar com emagrecer porque você já tá na forma física que você queria? desistir de puxa vida? pode ser até uma coisa frívola pra algumas pessoas mas pra mim que passei os primeiros 20 anos da minha vida acima do peso desistir de chegar na praia e ficar lá de sunga ou de biquíni no caso das moças sem vergonha disso com orgulho do que você conquistou? desistir da pessoa que você se torna no processo? uma pessoa mais resiliente? uma pessoa com capacidade de enfrentar os desafios da vida? é disso que você quer desistir? é normal que a gente tenha fases em que não vai dar pra fazer tudo certo? é normal que a gente tenha fases e dias mesmo? em que não vai dar pra treinar o dia foi corrido você tá com uma dorzinha chata nas costas nem dormiu de noite é normal e tudo isso tá tudo bem mas usar um desses dias ou um desses eventos como desculpa pra você nunca mais ir atrás dos seus sonhos eu acho isso uma das coisas mais tristes que pode acontecer com uma pessoa o fato de ela desistir de tudo aquilo que ela falou que era importante pra ela sabe? todos os dias a gente recebe mensagens no Instagram de alguém que fala é muito importante pra mim emagrecer cuidar da minha saúde ver meus filhos crescerem é importante pra mim poder escolher a roupa porque eu gosto e não porque é a única que cabe é importante pra mim olhar no espelho e me sentir bem comigo mesmo cuidar de mim porque eu me amo mas quantas dessas pessoas realmente vão até o fim? você vai desistir de tudo isso? porque tá com preguiça? é normal ter preguiça uns dias é normal ficar com medo de fracassar ainda mais pra quem já tentou várias vezes no passado e fracassou sentiu que não chegou lá é normal tudo isso mas você precisa de movimento pra conseguir ter a motivação você precisa começar você precisa investir em você começar a fazer as coisas e aí quando os primeiros resultados surgem a motivação vem não é o contrário não é ficar sentada no sofá esperando a motivação aparecer pra você aí sim ir atrás de fazer as mudanças primeiro você faz as mudanças você começa a agir e depois a motivação vem e se você tá em cima do muro sobre o projeto tanquinho de hipertrofia a gente tá aqui nos últimos dias aqui de campanha dessa turma eu queria te convidar justamente a pensar se você vai desistir disso mesmo se você vai continuar enrolando rodando em falso ou não indo na academia ou não fazendo exercício em casa ou fazendo sem ver resultado que pra mim é pior ainda porque você já tá gastando tempo, esforço e energia com algo sem ver os resultados certos se você vai continuar sem saber exatamente quais suplementos são bons quais são ruins vai gastar dinheiro e às vezes até saúde sendo feita de trouxa pela indústria de suplementos desculpa a sinceridade queria saber se você vai desistir dos seus sonhos se você resolveu não desistir dos seus sonhos você resolveu continuar ir atrás deles e ter os resultados que você deseja e merece ganhar massa magra ter um corpo forte definido carregar as compras com facilidade carregar aquela mala pesada lá no compartimento de cima do avião sem dificuldade nenhuma sentir mais forte sentir os músculos ficando durinhos sentir um olhar diferente das pessoas quando veem você receber elogios do seu médico do seu parceiro das amigas de todo mundo de você mesmo o mais importante se você não desistiu disso se você resolveu que quer conquistar isso então convido você a clicar no link abaixo e se inscrever no projeto Tanquinho lá você vai ter o passo a passo completo pra conseguir ganhar massa magra definir o seu corpo e conquistar seu tanquinho mesmo que você não saiba treinar mesmo que você não queira ir na academia mesmo que você não saiba nem por onde começar lá tem tudo treino, alimentação a gente fala sobre suplementação descanso quando treinar quantas vezes treinar e não envolve você treinar todos os dias não envolve você pesar comida e anotar tudo num aplicativo é um método muito mais natural que você pode ser acessadora então clica aí se inscreve e começa a cuidar de você e viver a vida que você merece a vida dos seus sonhos tem que começar pela ação essa é a ação que eu convido você a tomar agora a gente se vê lá dentro a gente se vê lá dentro e aí